Tá afim de aprender a desenhar e a colorir com material escolar e assistir aulas gravadas em tempo real, mostrando detalhe por detalhe cada técnica de pintura, segredos e alguns macetes? Clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. Bom, eu falei que eu ia trazer essa referência pra vocês, né? É claro, eu me arrependi amargamente de ter feito ela, eu deveria ter pegado aquela lá que todo mundo desenhou no lançamento do primeiro filme do Venom, né? Eu achei essa no Instagram em conjunto com a outra do Carnificina que eu já fiz e falei, nossa, eu vou trazer essa, já que ninguém fez ainda. Imaginei ela na minha cabeça e tentei transformá-la em desenho. E não deu muito certo, pois sem o fundo eu acho que ela fica muito feia. Eu não gostei. Já adianto isso aqui pra vocês. Usei marcador como base, né? Assim como eu fiz lá no Carnificina, na gengiva e na parte preta. Eu acho que eu não gostei muito desse desenho pelo fato de ser muito preto. E como eu deixei o fundo branco, na minha visão eu achei que ia destacar, mas acabou não destacando. E aquela referência lá que todo mundo fez, o Venom tá com os reflexos de azul. Então eu acho que esse contraste, né, de azul, preto e os tons ali da língua e do dente, eu acho que fica mais bonito. Então fica aí como dica, né? Não faça essa minha referência não. Faça aquela lá que todo mundo já fez. Inclusive, algum dia aí eu estarei fazendo ela pra repor esse desânimo que eu fiquei após ter feito esse desenho aí. Mas ficou como aprendizado, né? E nessa parte preta, galera, foi muito fácil. Como vocês observaram, eu passei o marcador, passei o lápis cinza, passei o lápis preto, aí passei outro marcador de um tom ali de cinza mais puxado ali pro marrom. Depois passei o lápis preto de novo, apertando em um local ou ou. E depois tirei tudo ali com a borracha elétrica pra fazer os detalhes e taquei posca por cima. Nessa hora aí eu só queria terminar. E se caso eu trazer a referência lá que eu falei pra vocês que eu deveria ter feito em formato de live, do começo até a assinatura aí, é claro que vai ser vários dias de live, né? Eu não vou conseguir desenhar tudo de uma vez só. Talvez eu consiga se eu começar a live cedo. Mas o que vocês acham aí de eu pegar este desenho pra fazer em formato de live? Ou outro personagem que vocês queiram aí? Deixem aí abaixo se vocês querem a live com o Venom ou algum outro personagem específico. Os personagens mais repetidos aí estarei pegando pra trazer aqui no canal pra vocês. Estou com muita saudade de live. Gostei muito mais do que eu fiz do Carnificina. Foi um desenho que eu fiquei muito feliz com o resultado. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse meu desenho aí. Pode ser sinceros, viu? E eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.